E aí, queridos e queridas, eu sou o Márcio Salvatore, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é dia das mães, então se você é uma mãe, ó, um super feliz dia das mães pra você. Você é maravilhosa. E se você não é mãe também, e considera uma mãe, né, e sei lá, tem alguns filhos que você considera seus filhos, é seu dia também, entendeu? Porque a gente tem que desconstruir esse negócio, só porque a pessoa não tem filho de verdade, ela não é mãe. Não, não é assim. Se você se sente mãe, você é mãe. E tem que receber presente das pessoas que você considera seus filhos. E hoje, gente, eu vou ir pra Caieiras, vou passar dois dias lá, eu vou visitar minha mãe e meus amigos, vou passar lá. Tô levando presente também pra minha mãe, gente. E eu vou gravar tudo pra vocês. E outra coisa, eu tô indo, né, na minha outra cidade, na cidade que eu morava, eu vou rever meus amigos e tal. A gente vai dar um rolezinho lá, e eu pretendo mostrar pra vocês todos os lugares, gente, que eu saía de lá, que eu já aprontei. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês também o negócio lá do cemitério, que eu já contei aqui no canal. Vou mostrar pra vocês tudo onde eu aprontei na outra cidade. Eu acho que vocês vão gostar. E há uma informação muito importante. Eu tenho um canal com as minhas amigas, que se chama Mansão das Pocas, e a gente lançou uma reality. E saiu o primeiro episódio. Saiu ontem, no sábado. Foi um sucesso. E eu quero convidar vocês pra assistirem. Tá muito legal, tá bem profissional, tá bem programa de TV. Então eu vou deixar aqui no card, o link na descrição, pra vocês assistirem, se inscreverem. E é isso, gente. Vamos acompanhar meu dia. E eu espero que seja legal. Vou pegar um trenzão. E é isso. Eu saí de casa, gente. Agora é, tipo, nove horas. Eu vou ir de metrozão. Minha filha fazia tempo que eu não pegava metrô, trem, essas coisas. Ai, eu não sei como que vai ser. Espero que seja tranquilo. E eu espero que não esteja cheio também. Eu tô chegando agora na estação. E é isso, galeris. Ai, eu vou passar na luz pra comprar pão de queijo de lá. Que é uma delícia. Me lembro os tempos que eu não morava aqui, morava lá. E aí, quando eu vinha pra cá, toda vez eu passava lá pra comprar pão de queijo. Eu me acabava, tipo, dois reais. Acho que é dez pão de queijo por aí. Já tô esperando aqui o trenzão. Minha filha, eu tô mais perdida. Que filha da puta em Dia dos Pais. Porque, assim, eu tô fazendo um caminho que eu não conhecia, né? Mas, porém, é mais rápido. E aí, o que acontece? Eu tô meio perdida. E assim, gente, tava de olho. Um monte de boy bonito, gente, agora. De manhã. Acho que tá tudo indo visitar as mães. E eu aqui só assim, babando, né? Ai, tô esperando o trenzão, minha filha. Agora é trem, não é metrô, mas não. Ai, tô tranquila. Tô super na minha. A puta dona deste lugar está de volta, Caeira. Cheguei. Cadê os paparazzis? Cadê o Regional News pra noticiar que a dona dessa cidade voltou? Gente, cheguei. Foi, tipo, duas horas até aqui, mais ou menos. O trem não tava lotado, graças a Deus. Eu pra eu ir sentadinha, tranquila. Ai, tô cansada. Eu vou passar no mercado, acho que eu vou levar um sorvete. Aí eu vou pedir Uber e vou ir pra casa da minha mãe. Vou passar na casa da minha tia também, visitar minhas primas, ela. E vou fazer um tour, né, negas? Mais tarde, eu acho. E vou ver minhas amigas, que eu tô com muita saudade, minhas irmãs. É a praça que eu bebia quando eu comecei a sair. Que eu falo que é a Praça Apolo, sabe? É essa praça aqui, ó. Minha filha ficava pencas bêbada aqui nessa praça. Quando eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos. 16, na verdade. Nossa, gente, era maravilhoso. De noite, isso daqui fervia de adolescente. Só os bonitinhos. Cheguei aqui na casa da minha mãe. Mãe, dá oi. Oi. Feliz dia das mães, bonitona. Te amo muito, viu? Você tá preparada pro meu presente? Eu não sei se você vai gostar. Eu acho que sim. É só uma lembrancinha, tá? Ó, vamos ver se você vai gostar. Ai, que lindo. Mãe, eu comprei um kit da Alce pra você. Não tava muito próspero, então não deu pra comprar mais coisas, né? Porque você merece muito mais coisas. Mas eu comprei um kitzinho da Alce pra você. Pra você ficar bem tranquila, cuidar dos seus cabelos. Maravilhosos. Tem também um lip tint que você queria, né? Eu tinha postado lá e você falou que queria um. Então eu comprei um pra você também passar nos seus lábios. Já deu o presente da minha mãe. Você tá feliz? Tô, claro que eu tô. Com a presença dele principalmente. Ai, que lindo. Minha mãe, foi duas horas pra eu chegar aqui. Duas horas, você acredita? Agora vamos almoçar, que eu tô morrendo de fome. Vamos almoçar. Depois, mais tarde, vão encontrar minhas amigas, gente. Aí eu gravo mais pra vocês, tá? Porque agora eu vou ficar tranquila, curti um pouco aqui com a minha mãe, com a minha família. E depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Já é 3h30 e a gente veio aqui num parquezinho, gente. Olha que bonitinho. Eu vinha nesse parque aqui, gente, é perto de onde eu morava? Eu vinha nesse parque aqui pra conversar, tipo, com meus amigos, quando eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos, na minha época emo e tal. Eu vinha pra cá. Às vezes a gente vinha tomar vinho aqui também de noite, ficar conversando bem tranquila, sabe? E agora a gente tá aqui, vendo. Tinha um lago ali, ainda tem, será? Tinha um lago ali, gente, com girino. Eu ia lá pra colocar meu pé. Sou louca. Acho que o negócio era de esgoto. Agora é 6h, gente. Eu acabei de tomar o banho, lavar meu cabelo e eu vou começar a me arrumar pra dar rolê com as minhas amigas. E eu tenho que sair daqui meia hora, então eu vou me arrumar bem tranquila, bem cheirazinha. Porque hoje eu tô afim de pegar um caierense, entendeu? Pra relembrar os velhos tempos. O meu cabelo tá assim, porque eu esqueci de trazer a minha escova de secar e alisar. E aí, gente, esse é o antes. E agora, após a mágica da edição, vocês já vão ver o meu cabelo pronto. O meu cabelo tá pronto. Eu vou passar agora o lip tint bem tranquilo aqui, ó. Eu passo só embaixo. E dou uma coisadinha assim, ó. Ih, gente, eu vou ir de boné pro rolê. Por que você arrumou o cabelo? Ah, o meu cabelo, gente, porque tem que arrumar, né? Mas eu vou ir de boné, porque ele fica caindo. Quando eu ando, ele fica, tipo, mexendo demais. E aí me irrita e tal. Então, eu basicamente tô pronta pra ir pro rolê. E agora eu vou encontrar as minhas irmãs pra gente começar a beber. E a comentar e falar os babados da vida. Tenho muita coisa pra contar pra elas e tal. E não vejo a hora. Encontrei aqui as minhas duas irmãs, a Carla e a Guilherme. Dá oi, galeris. Oi, tá bom. Hoje eu tô a fim de pegar um caierense, hein? Eu vou caçar um caierense pra chupar. Voltando às origens, né? Voltando às origens, com certeza. Vou mostrar também os lugares que a gente já aprontou por aqui. E eles querem ver o cemitério. Onde eu já fiz coisas lá. É só ela que aí. É, só eu, não. Todo mundo já fez alguma coisa lá. Não queria falar, não. Caieiras inteiros já fez alguém lá. Mas enfim, momentos. A gente tá indo encontrar mais umas irmãs. E comprar bebida, ficar tranquilas, né? Na avenida dando close. E caçar uns boys gostosos por aí. E aí, irmã, como é que você tá? Eu tô ótima, eu tô gravando. Dá oi. Ai, como você tá bonita. Eu tô bonita pra falar. Você tá perfeita. E aí, você tá preparada pra ficar muito louca hoje? Eu sou total cuzão. Hoje eu tô a fim de pegar um caierense, sabia? Hoje eu tô nervosa. Vamos, nós todas. Vamos, vamos ficar louca. Ai, não, que saudade. Eu pensei que tava escrito aqui fé. Bem grande, imagina. Fé. O auge. Vamos comprar bebida pra gente ficar louca? Então vamos, galera. A gente tá aqui tranquila. Já começamos os trabalhos. A gente tava comendo, né? A Guilherme tá comendo também. Cadê a fada? A fada do campo. Uma fada sem a... A técnica. A gente tá tomando uma coisinha assim, um vinho branco, bem tranquilas. O que mais que a gente vai beber hoje? Um corote? Eu tô bebendo pouco. Um pouquinho. Ela tá bebendo, gente. A gente tá chamando de Poço de Ipiranga. Porque ela tá bebendo um negócio que tá fortíssimo essa palhaça. Se jogar brada de cigarro em mim, eu pego o poço. Ela explode igual um poço, gente. Olha aqui, todas muito nervosas. Gente, a Renatinha, do Iblende. Tranquila. Olha aqui as travestis. A gente faz direito. Eu sou a Ana Fabessa. Eu gosto de rola. Eu gosto de rola, você tá? A Guilherme, tranquila. Me sigam lá, por favor. Dá um cuzão, diga, alzinha. Não, essa daqui é a mais safada. Eu já dividi vários machos com ela, gente. Mentira, eu não conheço essa daí. Você sabe sim. Não conheço não. Ela é nova aqui, gente. Atrás do cemite, é louca. Ai, sei, eu não te conheço. Olha o boyzão. Todas muito tranquilas. E aí, gente, tudo bem? Eu tô aqui, peguei o celular da Mawcir. Pra poder mostrar pra vocês. Mentirosa! A gente vai mostrar pra vocês o lugar onde a gente transa. Amiga, não pode falar isso. Vamos colocar isso. O lugar onde a gente ganha monetização pra Mawcir. Oi, gente. Cadê a Maw? Por que a gente é mais bonita que a Mawcir? Muitas histórias onde a gente vai agora, elas já foram gravadas. De nós quatro. Sim, a gente sempre tem muita irmã. Ignora, ignora ela. Eu não. Tem que ver se tem gente lá. A gente vai agora lá no lugar, não é meninas. A Mawcir, ela finge que é toda certinha, mas ela vai pular agora aqui no gramado. Não, tem que ver se tem gente. Tem gente! Ninguém falou nada, vamos. Tem gente lá, fada. Tem gente? Tem, a menina tá ali chupando a menina. Tem gente? Tem gente, meu anjo! Toque toque! Ninguém falou nada. A gente vai entrar. Tá, então vamos entrar. Vai falando isso, que os espíritos deles estão... Ai, vem alguém comigo, eu tenho medo. Vamos, amiga. Eu vou. Alguém me puxa. Ai, tem roupa aqui. Tem, amiga. Tem alguém aí deitado. Gente, tem roupa aqui. A gente não vai entrar, porque vai que tem, né, alguém. Não, a gente vai entrar. Eu tô com medo, filha. Vamos entrar, vai lá, Kendra. Vocês na frente. Mas você vai atrás, porque você vai filmando tudo. Não, mas quem filma é a última que você pega pelo assassino. Dá mão. É isso que eu tô falando. Tem gente aí dentro, eu não vou entrar, não. Tem gente? Ninguém responde, vai, Guilherme, vai, Guilherme. Tem gente lá. Tinha gente lá, vocês vão lá, vocês são loucas. Tinha gente lá e a gente querendo filmar. Mas a gente já fez vários boys lá, né, fadas? Por favor. É aqui na Avenida dos Estudantes, um lugarzinho maravilhoso. Ah, eu não moro mais aqui mesmo, eu posso falar nos lugares que eu aprontava, né, filha? É só energético. É só energético. Qualquer graça. É só frascando. Toma. É só energético. Tá bom. Tá ligado, o casal cheirou tudo. Ai, tá inchada. Ó, advogada flagrada, ela dando carteirada. Ela quer, ela quer. É a mão dela, é a mão dela. Ó, ela tá obrigando a beber. Olha, obrigou ela a beber, gente. Eu tô aqui tranquila, com o meu olho de... Ai, meu Deus, ela foi forçada. É a mão dela. Olha, olha, ela tá forçando os outros a beber, gente. É a mão dela. Você vai ser muito criticada, viu? Ai, eu sou a Angélica. Não é minha, não. 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 Não, esse posto Ipiranga, acho que todo mundo é que nem... Não é. Gente, se acendeu, se dá o foto dela. Não, não é minha, não. Ela é sim, o posto Ipiranga. Ai, tá fechada. Caraca, segue a gente no Instagram. Ah, segue a gente, gente. Não, agora que a gente pegou a câmera, você vai seguir a gente no Instagram. Por quê? Porque a gente é bonita. E o Márcio é feio, a nossa mãe é cara. A dança, amiga. Amiga, você é belíssima. Ela bateu o olhado pra você. Eu falo com o Lizzy, o Lizzy, o Lizzy, o Lizzy. É mentira, ela é louca. Ah, você me enganou. Deve aumentar a filha da fuça. Ai, que vagabunda, deus demais. Caralho, olha a bunda da Cocô, eu tô. Calma aí, amiga, vai cair, vai cair. Vai cair. Vai cair no chão. Ela tá me carregando no colo. Eu amo a minha amiga. Fala que você é vagabunda. Calma a boca, viadinha. Você sabe que vocês adoram a chupar os machos ali. Gente, tem uns homens ali, uns machos ali, que a gente queria... Eu vou cair, fada. O auge, o auge, nega. O quê? Você vai bater na gente, você vai gravar pra dar um buzz. Tá, eu vou gravar pra dar um buzz. Polícia, não bate! Se a polícia me bater, eu vou mandar mandado. Tem que ter mandado, né, advogada? Tem que ter mandado. A minha amiga advogada da Alemanha. Sabe o que é homofobia e racismo? É homofobia e racismo. Eu vou dar carteirada. Vou dar carteirada. Eu sou famosa, eu não posso apanhar da polícia. Ai, gente, a GSM. Eu tô só a cara, gente. Pé de um e pé de outro. Amiga, eu não acredito que você reivindique isso. O meu irmão é desgraçado. Ai, vocês estão gravando de novo. Bicha, olha isso aqui. Olha aí, ó. Ela é a Barbie fashionista. Meu Deus, tô dando buzz. Dois pés diferentes, bicha. Eu fui perceber agora. A embreagem do carro agradece, viu, barbeiro? É pouquinho. Para de me carar aqui atrás, caralho. Para! É pouco. É pouco. Nossa. É pouco. É pouco, eu falei que era... Ai, que delícia! Ai, que delícia! O auge, nega. Tá ótimo, amiga. Da senhora. Olha que princesa. Olha que princesa. A moça tá muito louca. Vou mostrar pra vocês. É P3 ou P3? P3. Bande, nota verde. P3. P3. O branco da rocha. Amiga, você me cortou. É pouco. Dá outra, troca! É a própria fada do campo. A fada sem água. A fada do Ipiranga. Ela é boneca. Ela é boneca. Ela não aguenta. A gente tá indo mijar, né, Cocoto? Só a travesti. A Mocir foi primeiro, porque ela acha que tem boy lá pra ela poder chupar. Vagabunda! Vai chupar, macho. Para, né? Vai, amiga. Você falou que vai mijar ou vai tentar fazer o boy que tá aí dentro. Tô com medo de ter gente lá. A Cocoto tá primeiro. Vai com o frouxo. Pera, amiga. Gente, essa escada aqui, ó. É a escada que, tipo, lá pra cima vai pro Centro Cultural. Minha filha, quinta e sexta a gente ficava aqui, ó. Fazia esse daqui, ó. De... Dando o cu. Dando o cu aqui, né, amiga? Todo mundo com corote refrigerante. Não era o Cocoto. Um corotinho sem sabor refrigerante de limão. Era convenção. Todo mundo dando o cu aqui, filho. É. Era o paredão. Era o prostíbulo. O pessoal ainda dava dinheiro pra gente. Tá louca! Valdir, cadê minha carteira? Valdir, uau! Cadê minha carteira, Valdir? Cadê minha carteira? A Lô é a mulher do Valdir, o auge. Valdir! Gente, melhores rolês em Caeiras. Vocês perderam todos. Perderam todos. Todo mundo perguntando. Mas, gente, é esse o cemitério que eu já fiz coisas aqui, ó. E vi o espírito. E vi espírito. É o cemitério da saudade. Vocês sabem do que eu tô falando, né? É o cemitério da saudade. Vamos descer aqui. Ai, amiga, tem gente ali. E ali é um velório fada. Foto de fundo! Foto de fundo! Para, garota! Para! E ali tá tendo velório, eu tô mostrando. E aqui, ó. Aqui é a Praça Polo. Tranquilo. A gente fala que tipo de gente fica aí. Tem muita história esses lugares. Tem? Lógico. Ai, saudades dos adolescentes. Saudades dos 15, 16 anos. É o seguinte. Me sigam. Quero receber produtos da Salon Line. Tá filmando? Tá bom. Tá lá filmando. Tá? Filma aí pra mim, amiga. Porque ela não sabe. Da Salon Line. Da Salon Line. Me tornem famosa. Vamos hatear o Carlos. Vamos derrubar o incêndio do Carlos. E da Lilith Monster High. Tá louca. Ó, já deu. Chega, corta. Asgui tá louca demais. Beijo. Gente, olha o meu estado. Acabei de chegar aqui na casa da minha tia. Tipo, essa é a casa que eu morava. E ó. Pra quem perguntava da minha casa antiga, gente. Era essa daqui, ó. Ó. Olha isso. É porque tá, tipo, bem deteriorado, né? Por conta de mofa, essas coisas. Mas ainda tava vago aqui. E aí, tipo, minha tia só tinha deixado umas coisas, né? E aí eu vou dormir aqui nesse sofá. Mas tipo, a minha casa, gente, era isso, tá? Quando eu morava sozinho. Aqui é um cômodo e um banheiro. É bem tranquilo, entendeu? E eu comecei a morar sozinha aqui. E é isso, gente. Acabei de chegar em casa. Tipo, já jantei. E agora eu vou assistir alguma coisinha na TV daqui. E eu vou dormir, gente. Porque eu tô, sério, tô muito louca. Foi muito bom o rolê com as irmãs aqui de Caeiras. Ai. Sério. Pra relembrar os velhos tempos. Foi muito legal. Muito legal mesmo. A gente bebeu, a gente ficou louca. Dançou. E é isso, gente. Então eu vou dormir já já. E amanhã eu vou mostrar pra vocês eu indo embora, bem tranquila. Ai, gente, tô cansada. Só quero ir dormir. Não beijei nenhum caerense. Que droga. Gente, cheguei em casa. Doug tá aqui. Dá oi, amiga. Oi. Eu tô jogada. E eu vou finalizar o vídeo aqui, gente. Tô precisando tirar, ó. Esse pelo do meu rosto. A barba. E assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com todos os seus amigos. Se inscreve aqui no canal. E me segue nas minhas redes sociais, gente. Super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.